Cerca de 70% das 1.160 escolas estaduais devem ser reformadas com o dinheiro. Em torno de 800 escolas vão ser beneficiadas, algumas mais, outras menos, porque existem vários tipos de necessidades nas escolas e com esse recurso nós teremos condições de atender. O termo de cooperação técnica foi assinado entre o Ministério Público Federal, Estadual, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Estado de Goiás. O compromisso é para destinar dinheiro recuperado em operações de combate à corrupção para reformar as escolas em situação precária do Estado. A Secretaria de Educação do Estado de Goiás tem, no prazo de 15 dias, a partir da assinatura do termo, para enviar ao Ministério Público uma lista de todas as escolas públicas estaduais que estão com necessidade de algum tipo de reforma ou melhoria. Dentro desta lista nós vamos escolher aquelas que estão com situação mais deficitária e vamos solicitar aos juízes titulares dessas ações penais, onde há hoje verba nas contas judiciais, que sejam destinadas essas verbas para essas escolas. Os municípios também podem participar do projeto Reeducar. Para isso, basta que as prefeituras entrem em contato com o Ministério Público Federal na sede em Goiânia e formalizem o pedido. Goiás é o segundo Estado do país a aderir à iniciativa. O projeto pioneiro ocorreu no Rio de Janeiro com recursos de um braço da Lava Jato. Lá o sucesso foi tão grande, inclusive alguns projetos já estão em execução, que a primeira Câmara do Ministério Público Federal solicitou fosse replicada em todos os estados da federação.